Olá, meus amigos e irmãos, que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Aqui é Davi Vieira para mais um relato e desta vez vindo da Venezuela. Eu tenho uma pessoa aqui que me enviou um relato em espanhol e eu traduzi esse relato para o português e eu vou estar passando para você o que aconteceu na vida dela, a experiência que ela teve na instituição Igreja Universal do Reino de Deus. E se você também teve um relato, uma situação em que você viveu, você talvez foi um obreiro da Universal, foi uma pessoa que trabalhou dentro de uma das empresas da Universal, dentro da Record, do setor de contabilidade, trabalhou na parte interna da igreja, trabalhou como um dos empregados diretos de bispos, conhece os bastidores, me envia o seu relato por e-mail, eu vou preservar a sua identidade, o meu e-mail é creia-na-verdade-arroba-gmail.com Me envie que eu vou contar a sua história aqui. Então eu vou contar aqui a história dessa pessoa e ela fala aqui, Sou venezuelano ou venezuelana e vim para a Universal com a minha mãe em 2002. Como todo mundo que frequenta uma igreja, vim com muitos problemas, com muitas tristezas. Comecei a frequentar as reuniões e com o passar do tempo desisti da minha vida. Desisti da minha vida. Fui batizado e minha vida mudou pelo amor de Jesus. Eu gostava muito de estudar e queria ser um profissional. Dediquei-me à minha profissão e recebi um contador público. Continuei a frequentar a igreja, mas não queria ter responsabilidades com grupos ou com atividades da igreja. Pelos meus interesses, responsabilidades no trabalho e com a minha profissão na época. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, Essa pessoa ela chegou como milhares de pessoas chegam ou chegaram na instituição universal, Mas ela não queria trabalhar como voluntária. Ela não queria ser uma obreira que em espanhol entra como trabalhador. E é verdade, a tradução literal de obreiro é trabalhador. Então ela continua dizendo aqui, Eles têm uma maneira de discernir quem pode e o que não pode usar. São observadores especiais. Eu estava muito bem vestido, tinha carro, consegui comprar um apartamento, enfim. Tive uma boa situação financeira e chegou o momento que começaram a me convidar para os grupos de evangelização. Eu resisti, eu resisti, não queria não levar a palavra de Deus, Mas por causa da atmosfera que foi respirada com alguns trabalhadores que estavam lá. Pelo que eu estou entendendo, trabalhadores aqui sempre traduzidos como obreiros. Ela tinha uma vida instável, uma vida estável, mas ela estava sempre sendo convidada a ser uma obreira. Sempre sendo convidada. Mas ela estava resistindo porque ela estava observando a vida dos obreiros. Pelo menos é o que eu estou entendendo do relato aqui. Vamos continuar. Porque foi traduzido do espanhol e eu utilizei um aplicativo para fazer a tradução. Então, nós vamos juntos aqui tentar passar para você o relato dessa irmã ou desse irmão. Vamos ver aqui. Como repito, eles são muito observadores. E os trabalhadores, os obreiros, são treinados para convidar outras pessoas a entrar nos grupos. Quando você não quer entrar, eles conversam com o pastor e lá ele começa o seu trabalho de manipulação. Toda vez que eu estava nas reuniões, o pastor da época pregava apenas para mim. Procurando a maneira de entrar, de entrar de alguma maneira. Quer dizer, fazendo com que ela venha entrar, ser uma obreira, se candidate a obreira de alguma maneira. É uma maneira tão grande de manipular que é óbvio de uma maneira para outra entre os grupos. Como evangelista e depois para fazer o curso dos obreiros. Fui criado como um trabalhador em 2011. Quer dizer, fui colocado como obreiro em 2011. Pelo menos o que eu estou entendendo aqui. Foi traduzido do espanhol. Continuei no caminho, acreditando que era a coisa certa. Naquela época, eu tinha 31 anos de idade, solteira e com uma boa situação econômica. Então é uma obreira que está falando, né? Uma boa situação econômica. Na instituição, é importante que você tenha uma boa situação econômica para que você possa resolver as necessidades deles. Isso fica claro em nome de Deus, porque eles ensinam que tudo é para Deus. Eu fiz isso. Eles me colocaram como tia da EBI, onde você tem que arcar com todas as despesas, sem poder, sem poder reclamar. Tudo é para Deus. Eles fazem você se lembrar. A igreja nunca dá nada. Então você está vendo aqui que não é só no Brasil que isso acontece. Isso acontece em vários países. E eu quero mandar um abraço todo especial para os meus amigos venezuelanos, meus amigos equatorianos, bolivianos, meus amigos todos aqui sul-americanos. E eu quero pedir a você que tenha o seu relato, que mande para mim. Para que possamos colocar aqui ao vivo, colocar aqui no canal da Viveira, para as pessoas terem o conhecimento. Então, ela está falando aqui que a igreja nunca dá nada. São os voluntários que pagam, são eles que dão, que fazem as coisas. Fui colocada como líder para pegar um ônibus ou dar assistência às pessoas todo domingo. E isso deve ser pago pelo obreiro. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, ela foi colocada como responsável de trazer um ônibus com pessoas todo domingo. E é o que acontece na maioria dos templos da Universal. Pessoas são trazidas das comunidades, dos locais longínquos para os templos. Mas quem paga o aluguel do ônibus, da van ou do transporte é o obreiro, o trabalhador. Você não pode reclamar. O uniforme é muito caro. Isso pelo tempo que consegui comprar, porque tinha condições. Propósitos, dízimos. Se você tiver que comprar rosa, óleos, folhas, material para IBI, tudo fica às custas dos obreiros. E mais responsabilidades são atribuídas àqueles obreiros que têm condições econômicas e são mais cobrados. Então, ela está falando que, pelo menos onde ela estava, lá na Venezuela, na ocasião, tudo era com ela. E isso não é diferente no Brasil. Tem muitos obreiros de condição, pessoas que são selecionadas no meio do povo para ficar como obreiros que arcam com tudo. Pagam tudo. Vamos continuar aqui. Tem condições econômicas e são mais cobradas. Fiz tudo porque, de certa forma, eles nos doutrinam para sermos submissos e não nos opormos ao que dizem. Especialmente nas reuniões de obreiros, onde eles usam o psicoterror. O bispo Sérgio, com sua pregação, onde mostram pessoas protestando, falando sobre o diabo que pega os ex-obreiros. Ele fala sobre os obreiros que estão em pecado e os que têm maus olhos porque não fazem a campanha de Israel. Por terem uma situação econômica melhor, eles me cobraram mais para sacrificar tudo na fogueira que foram feitas. Nos sermões que mencionam sacrificar o carro, o pastor me olhou diretamente. Mas eu não sacrifiquei o meu carro. Foi o suficiente para que houvesse uma tempestade muito grande. Porque eu fui exilado, humilhado e eles me colocaram de lado. Vamos continuar aqui. Mas eu não fiz. Eu me importei. Deus não precisa de nada material. O tempo estava avançando e continuei cumprindo todas as responsabilidades. Porque nessa seita, eles ensinam que você deve compartilhar com seus... Olha só. Porque nessa seita, eles ensinam que você não deve compartilhar com seus parentes e não pode. Se você ver outras pessoas ou tratar outras pessoas que não são da sua instituição, se você gosta de uma pessoa que conheceu fora da instituição, você está errado. E elas o tiram do trabalho. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, lá na Venezuela, não é diferente dos outros países. Os obreiros são proibidos de se relacionarem com pessoas de outras instituições. Se, por exemplo, o obreiro for solteiro e encontrar uma pessoa que ele goste de outra denominação, ele não pode se relacionar. Porque na Universal, eles sempre usam versículos isolados para fazer com que os obreiros sintam-se presos. Para fazer com que os obreiros se tornem escravos deles. Falando, olha, não pode misturar os vinhos. Não pode misturar. Você só pode casar com quem é da mesma fé que você. Se você é um obreiro, se você foi obreiro, se isso que eu estou dizendo para você, você confirma isso, eu peço que você deixe nos comentários, por gentileza. Vamos continuar aqui. Você está errado e te tiram do trabalho. Eu me dediquei exclusivamente à instituição, para que eles não falassem sobre o que estava errado espiritualmente. E por quê? Então eu deixei de lado a minha vida amorosa. No meu país, começou o colapso econômico, a inflação, e eu não podia mais continuar ajudando, como no começo. Não era fácil conseguir comida. Todo o caos. Você imagina em um país como a Venezuela para fazer isso? Fazer fogueira santa? Que sim, a igreja nunca se manifestou para ajudar os membros e os obreiros que estavam enfrentando problemas econômicos. Olha aí, ó. Você está vendo a Universal fazer, principalmente na época em que nós estamos, o mundo está vivendo uma pandemia, e eles estão fazendo um marketing de ajuda social, dizendo que estão doando alimentos, mas quem está doando alimento, na verdade, são os próprios voluntários. A instituição que é milionária, onde tem um líder que tem um banco, Edir Macedo, que é sócio de banco, Edir Macedo, que tem uma emissora de televisão, que foi comprada com dinheiro da própria Universal, apartamentos de luxo, ele ficou em quarentena. Agora, recentemente, e alguns bispos da Universal, que eu coloquei no meu Instagram, covardemente estão colocando, ele voltou de uma viagem missionária, Edir Macedo voltou de uma viagem missionária. Mentira! Ele não estava em viagem missionária coisíssima nenhuma. Ele estava em Miami, na Flórida, estava em Miami, no seu apartamento em quarentena. Nós temos áudios disso. Eu tenho áudios disso. Eu posso provar para você isso, se você acessar o Telegram. Depois eu vou falar um pouco mais sobre o Telegram, mas você vê que a Venezuela, enfrentando um momento tão difícil, as pessoas precisando de ajuda, os membros de obreiros precisando de colaboração, da instituição e nada. E nada. Vamos continuar aqui. Eu não conseguia mais lidar com a situação econômica do meu país. Responsável por minha mãe, que sofre de pressão alta, tive que tomar uma decisão e sair da Venezuela. Como muitos trabalhadores que não podiam mais suportar a situação de miséria e fome, que nos custaram a vida, preço de ser chamado de sem fé, que estamos fugindo da situação. Quer dizer, estavam sendo ainda vítimas de escárnio da própria Universal, dizendo que estão fugindo da situação. Eu acho engraçado que eles falam que a pessoa tem que mudar de vida, incentiva a pessoa a progredir, porque eles fazem como palestrantes profissionais ou motivacionais. Eles não são pregadores do Evangelho, são palestrantes motivacionais. Então, quando a pessoa resolve tomar uma iniciativa que vai mudar a vida dela, eles são contra, porque vão perder aquele que ajudava. Essa é a verdade. E diz aqui, vamos lá. No meu caso, fui para o Peru, fui ao Peru, pensando em uma mudança, e, portanto, pedi minha transferência. Cheguei em Lima com muito sacrifício, porque não é fácil com problemas diplomáticos, com o governo Maduro, pensando que a igreja seria diferente. Mas não é assim. Tudo é o mesmo. Tudo é pedir, perguntar, nunca dão nada. Tudo é dado pelos obreiros, membros, pastores e treinados para tirar o sangue dos fiéis. Você vê que ela estava na Venezuela, estava passando uma luta na Venezuela, ela foi para o Peru para mudar a situação da vida dela, porque estava muito difícil lá, chegando lá, pensando ela. Não, no Peru a coisa deve ser diferente, lá eles devem ajudar, que nada, é a mesma coisa. Eu digo mais, minha irmã, você que mandou esse relato para mim, e tantos outros obreiros, venezuelanos, peruanos, bolivianos, é a mesma coisa. Essa empresa é a mesma coisa, em todo o mundo ela é a mesma coisa. Ela só se mostra diferente num país, quando ela percebe que se ela não se comportar direitinho, ela é banida, ela será banida. Então eles agem da mesma forma. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Cheguei em Lima, com muitos sacrifícios, governo maduro, etc e tal. Tudo é dado pelos obreiros, membros, atualmente, ainda estou na instituição, tentando dar ao Senhor forças, pedir a Deus forças para sair. Não é fácil. São anos de doutrinação, são anos de manipulação, Todos são treinados para que se você sair, seus companheiros o rejeitem, e lhe ensinem que o diabo está em sua vida. Depois de ver seus vídeos, chorei amargamente, porque tudo que você diz é verdade. Estou fora do meu país, tenho 40 anos de solteiro, quer dizer, está solteira, porque não me casei durante todo o tempo valioso que dediquei na instituição, e pedindo misericórdia a Deus para me ajudar. Que Deus te abençoe muito, continue denunciando. Eu quero dizer a você, minha irmã, que, acima de todas as coisas, você é uma escolhida por Deus. Você é uma escolhida. Você passou pelo Egito, mas graças a Deus, agora você está livre, minha irmã. E eu quero dizer para você, que dentro de você, já há liberdade, já existe liberdade. Tome uma iniciativa, minha irmã. Tanto você, como tantos outros obreiros, saia desse lugar, porque, enquanto você estiver aí, achando que está servindo, fazendo a obra de Deus, você não está fazendo. Você está sendo servo de homens, servo dessa instituição, porque o Evangelho de Cristo, nada tem a ver com o que é pregado aí. E eu vou fazer uma série de vídeos no meu canal, mostrando a comparação, fazendo uma comparação, entre o Evangelho de nosso Senhor Jesus, e esse Evangelho de Edir Macedo, que nada tem a ver com aquilo que está escrito na Palavra de Deus. É importante que você tenha esse conhecimento. E eu quero dizer para você, que me acompanha nas redes sociais, você que está aqui assistindo esse vídeo pela primeira vez, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, eu peço que você ative o sininho das notificações no vídeo, para que, quando eu fizer um vídeo novo, você possa ter conhecimento desse vídeo. O YouTube, às vezes, não notifica as pessoas, mas eu peço que você, por gentileza, ative as notificações do vídeo, se inscreva no canal, acesse as minhas redes sociais, o Instagram, fale com Davi barra Instagram. E se você quer ouvir áudios exclusivos, eu não posso publicá-los aqui, porque, de maneira covarde, a liderança da instituição vai lá e pede direitos autorais, para remover o meu canal do ar. Mas eu peço a você, que quer ouvir áudios, documentos, fotos, tudo que não se pode colocar no YouTube, você vai lá no Telegram, baixe o Telegram para o seu aparelho, e procure o nosso canal, o canal que é administrado, por nós três, Alfredo Paulo, Davi Vieira, e Marcelo Roque. Você vai lá, e você vai ver, e vai ouvir os áudios, que a gente não pode colocar aqui, arroba, repondo a verdade, é o canal no Telegram. E para você que quer mandar o seu relato para mim, o meu e-mail é creia-na-verdade, arroba-gmail.com, e eu vou preservar a sua identidade. No início, inclusive, essa minha irmã, ela chegou a colocar para mim aqui, ela chegou a mencionar aqui, nesse testemunho, que ela me enviou, eu quero até ressaltar aqui, uma coisa que ela colocou aqui no início, que ela fala assim, no início, ela colocou assim, quero contar minha experiência, dentro da Universal, no momento presente, estou numa cidade X, acredito que o que ela falou, é uma cidade X, pois peço a Deus, que me dê força para sair, compreendo que você não diga meu nome, já que as pessoas da instituição, são totalmente destrutivas, então eu entendo, quando as pessoas pedem para eu não dizer o nome, porque eles são covardes, é como ela falou, a família fica contra, os amigos ficam contra, tratam você como se fosse um leproso, mas aqui você sempre vai ter uma palavra de verdade, e é o que eu oriento as pessoas, não trate mal a sua família, não discuta com a sua esposa, com o seu irmão, com o seu parente, não, trate-os bem, trate-os com amor, mostre que dentro de você existe luz, diferente deles que ensinam a se separar, a se distanciar, não se contaminar, você é luz meu irmão, então trate-os bem, porque uma hora ou outra, a verdade também vai chegar até eles, quero agradecer a todos vocês, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo, acompanhe os vídeos no canal, em breve vou fazer mais relatos aqui, um forte abraço, fique com Deus, e até a nossa próxima transmissão, tchau!